Yo, e aí bros brositas, beleza? Aqui é o Kaisito e sejam muito bem-vindos a mais uma temporada de 7 Days to Die, agora no tão esperado Alpha 19, que é uma atualização, cara, que deu uma nova cara visualmente, assim, falando pro 7 Days, cara. Eu tô ainda abismado, assim, com o quão bonito que tá o jogo agora, cara. E olha que meu PC não tá rodando, acho que um pouco abaixo do médio até, cara. Eu acho que no médio, no médio, eu vou deixar aqui a configuração gráfica pra vocês darem uma olhada, quem quiser tentar replicar aí, tá? Tá aqui, ó, esse aqui, dê em print aí, beleza? Bom, meu PC é um i5 terceira geração, 16GB de RAM e uma placa de vídeo GTX 1050 Ti, tá? Então se você tem a configuração básica desse aí, você pode usar essas configurações aí, eu vou deixar o FPS pra vocês. Ah, não aparece aqui não, só no jogo, beleza? Bom, dêem uma olhada aí. Repliquem se vocês acharem interessante, beleza? E a gente vai começar aqui sem nenhuma demora, que, cara, tô muito empolgado aqui com essa atualização, cara. Bom, essa é uma atualização experimental, beleza? Então, cara, com certeza, até sair uma versão final e estável dessa versão 19, a gente vai ter que reiniciar o mapa várias e várias vezes. Então isso aí já é esperado, né? Eu entendo que... Aliás, eu acredito que vocês, pra entender o jogo também aí de casa, vão saber que isso naturalmente vai acontecer, beleza? Bom, vamos lá, novo jogo. É, vou colocar aqui só K11T, né? K11T, né? K11T, né? Eu vou colocar randômico. K, randômico. A Cid, eu vou colocar a mesma, tá? K, maiúsculo, né? K11T, então, se vocês aí de casa quiserem replicar. Serus Velha, Velha, não sei o que significa. 8.000 de tamanho, tá de boa. É, configurações básicas, deixa eu ver aqui. É, padrão, 1, 2, 3, missão. Vamos colocar... É, 2 acima do normal. Padrão, né? Normal. Nômade e guerreiro. Qualquer coisa a gente vai aumentando depois, beleza? Ciclo de 90 minutos, aqui é o padrão de sempre, tal, 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 blá, blá, blá. Multiplicador de XP, bota 200% mesmo, porque o máximo é 300, tá? Então a gente deixa um meio termo aí. É, dano a bloco do jogador. Eu vou aumentar isso daqui pra 300, por quê? Porque, como eu jogo sozinho, isso vai fazer com que eu quebre os blocos mais rápido, tá? Bom, então vamos deixar o seguinte. Pra deixar mais balanceado, vamos colocar um abaixo do mais difícil. Tá no sobrevivente aqui, tá? Porque aí, como a gente vai poder farmar mais rápido, acho que fica mais justo, beleza? Qualquer coisa a gente vai ajustando de acordo com o que a série for andando, tá? Ah, ok, somente sinto quando morrer, né? Largar, sair nada, 16 inimigos, surgimento, o que é isso aqui? Surgimento de inimigos, atividade... Ah, tá, se você não quiser nenhum zumbi do mundo, você tira isso. Bom, é isso aqui é airdrop, né? Entregas aéreas a cada três dias. Uma ultrapassa não e marcar as entregas aéreas, beleza? Bom, vai demorar aqui e eu vou fazer um corte, aguenta aí. Ok, bros brositas! Cara, exatamente 35 minutos pra gerar o mapa. Mas, brosada, olha que lindeza, cara. Olha que lindeza, vou colocar o FPS aqui pra vocês. Bom, é... Infelizmente o meu FPS tá um pouco abaixo do que tava no Alpha 18, tá? Mas, em compensação, o jogo tá mais bonito. Eu não consegui fazer uma configuração gráfica melhor, a menos que eu tire as sombras, que vai ficar horrível, né, cara? Se eu tirar as sombras aí vai ficar legal, mas... Enfim, vamos continuando dessa maneira aqui. 40 FPS, tá legal. Acho que na lua do sangue é que o bicho vai pegar, né? Bom, é... Como eu falei, o jogo tá em fase... Em versão experimental e olha o que que acontece já com a pista aqui, né? Então, paciência aí. Eu acredito que eles devam estar corrigindo isso em breve, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada que a gente tá aqui. E, em teoria, a gente vai encontrar uma cidade pra uma dessas pontas aqui da... Já encontramos, tá ali. Beleza. Bom, vamos fazer as missões aqui, rapidiones. Pegar fibra já aqui. Ó, eu mexi aqui, brusado no... Ó, fica bem melhor, cara. É, até aqui não tá... Tá melhor, tá 63 FPS agora. Eu coloquei pra sombra só gerar quando você estivesse perto, cara. Eu acho que fica melhor. Ó, tem vários itens que eles foram remodelados, né? Foram adicionados também. Ah, ficou melhor, cara. Agora, da hora. Ainda bem que eu mexi nisso aqui. Ó, essa caixinha não tinha antes, né? Eu queria chegar perto de um carro pra vocês verem. Que aquele aí não dá pra ver em muito detalhe, não. Mas realmente... Mas realmente... É, se bem que eu tenho certeza que vocês que estão assistindo aí, vocês já viram, né? De transmissões ao vivo que o jogo realmente tá bem mais bonito, cara. Vamos fazer aqui as missões iniciais pra ele dar a localização do trader. E a gente já definiu onde vai ser a base que tem que ser do lado do trader, cara. Pra gente tá comprando comida lá, tá? Eu prefiro sempre fazer isso. Ok, fizemos aqui a caminha. Bom, vocês sabem, vocês me conhecem, que assim que tiver big bag, eu coloco aqui, cara. Tanto big bag quanto aumentar os stacks. Tô nem aí, eu coloco mesmo. Se quiser dizer que é roubado, que diga. Mas que eu coloco, eu coloco. Eu acho muito melhor, cara. Bom, já vamos pegar um desses aqui pra gente tá fazendo chá, né, cara? Fazer um chá maldinho e linça, meu irmão. Tá aqui. Ok. Certo. O que que falta? Vamos fazer um machado de pedra. Tem, tem, beleza. Tem material suficiente aqui. Ó, o machado dele foi remodelado também. Tá bem da hora. Ó, já achei até uma lança ali, ó. Ó, que da hora. É, fi. Brasada, nessa temporada aqui, eu vou focar na build de soco, tá? De pugilista. Então, ou seja, a gente vai tá pegando zumbi no soco. Beleza? Eu quero fazer essa build que eu nunca fiz, cara. Acho que deve ser da hora. Certo? Bom, já tem uma casa pra gente entrar que eu acho que seria interessante a gente entrar. Só que eu vou colocar isso aqui, porque se a gente morrer, né? Porque já viu, né? Tá um nível abaixo do insano. Já tem um dos zumbis novos ali. É, isso aqui pode tirar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ok. É, vamos fabricar as roupichas. Ok. Já vamos pegando as coisas aqui, ó. Show. Beleza. O que é que ele é um urso? Ah, tá. Você quer um Vladimir já ali. Pera aí, fi. Calma. Ô, louco. Nem vi esse livro. Causa 10% mais de dano a lobos. Show de bola. Vamos fazer logo o marretão. Por que marretão? Porque no começo... É... A gente não vai poder colocar pontos em pugilista. Então, a gente tem que pegar um arma mais legalzinha. Precisamos de mais... Madeira e mais pedra. Ok. Já temos aqui o marretão. Ó, a blusada. As músicas, elas foram melhoradas, tá? As músicas, elas estão bem mais imersivas. Cara, eu queria muito rodar esse jogo no máximo. Deve ficar muito bonito, velho. Vocês não têm noção, brusada. Beleza. Vambora. Vamos entrar nessa casa aqui. Já pra gente conseguir os materiais mais básicos, né? Que é panela. Essas coisas. Olá. Bom, já tem aqui logo de cara algumas diferenças nos zumbis, né? Esse aqui é um zumbi novo. E eles agora movem a cabeça, ó. De acordo com o que ele estiver olhando pra você, tá? Certo? Ó, eles sempre estão olhando pra você. Ok. Tem que ficar muito esperto com a estamina agora, cara. Estamina e parece que a fome também, ela tá mais... Tá mais severa, cara. Certo? Vamos pegar isso que a gente dá scrap. Vamos ver esse zumbizinho aqui. Bichinho é chato, viu, velho? Ai, ai, ai. Hum... Vocês estão vendo que aí ele tá mais duro na queda, né, cara? Tá mais da hora. Certo. Vamos entrar aqui. Vamos entrar por aqui mesmo, cara. Olha que da hora o machado, cara. Tudo foi remodelado, cara. Quer dizer, tudo não, né? Quase tudo. Tá muito da hora. Opa. Ó, zumbi novo ali também, ó. Que rasteja. Até o som dele é diferente, ó. Ó. Ô, caramba. Ok. Beleza. Vamos ficar esperto aqui. Vamos pegar já uns paninhos aqui pra gente tá fazendo bandagem. Ó, sofá novo, ó. Show. Tem uma parada aqui. Certo. Ok. Nada aqui. Ah, parece que os... Ah, dá. Sei que os quadros não estavam dando mais vidro, não. Dá scrap logo nisso. Já vamos fazer... Ah, eu peguei e foi couro. Não foi pano, não. A gente já pode fazer um ponte ou não agora porque eu não tenho os materiais, né? Certo. Tem alguém aqui? Nope. Hum... Vamos lá. Pega aqui. Opa, livrinho de Blueberry. Muito bom. Boa também. O... Caraca, como é o nome? A grelha, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Tem alguma coisa aqui? Nope. Tem mais cortes aqui. Aí. Ó, zumbi nova também. Toma, fi. É, fi. Caraca, ele tá empolgado. Rose Brositas, muito obrigado, cara. Todo o apoio que vocês estão dando no canal, mano. Muito obrigado de coração aí. Vocês receberam muito bem o último episódio aí da... Da nona temporada, cara. Muito obrigado aí. Todo o apoio, tá? Muito obrigado de coração. Já temos aqui isso aqui pros cachorros, né? Então... Vou ter que dar uma economizada nisso aí. Beleza. Me parece... Que... Armas de fogo estão mais... Escassas. Não sei se seria essa palavra. Não estão mais com a... Ai! Não estão com a mesma facilidade pra encontrar, tá? Show. Uma coisa que eu percebi também, cara... Opa, peraí, peraí. Caraca. Cai, ô filho da mãe. Quando você entra num lugar escuro... Porque, por exemplo, quando você entra num lugar escuro na vida real mesmo... Leva um tempo até sua visão se acostumar àquela escuridão e não fica... Tão escuro quanto é... Quanto você vê de fora. E eu tô percebendo que aqui também tá desse jeito. Quando você entra num lugar escuro... Meio que ele dá uma clareada um pouco, assim... Como se fosse a sua visão... É... Se adaptando, né? Eu vi isso, acho que em Miss Created. Eu acho que tem lá, cara. Eu acho que tem. Pistola ou foi, filho? Ai! Tem que se ligar na estamina, velho. Ó, dentro aqui eu tô com 80 FPS, cara. Ah! Filha da mãe. Cai. Caraca. Isso aí é louco. Vamos usar logo isso aí. É... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... Tá. Vambora, vambora. Vamos ver o que que tem aqui. Eu vou pegar... Eu vou tentar focar logo na moto, cara. O que que precisa? Mecânico. Intelecto nível 2. Intelecto nível 6. Ó, a gente já consegue fazer a moto aqui, cara. Intelecto nível 6. A gente precisa de... 5 pontos. 7 pontos. Hum. É. Eu acho que eu vou fazer logo antes de pegar qualquer outro veículo, cara. Seriamente. Certo. Ó, quando vocês vêm ali, ó. Agora fica parecendo a cama aqui. Da hora, cara. Tem mais zumbi aqui, hein. Poderia me dar uma arminha de fogo, né, cara? Só acho. E aí, toda vez que eu olho pra esses armazinhos, eu lembro da Samara, cara. Samara the Winter Project. Olha. Ah. Ah, seria da hora se faz pra botar isso aqui no marretão, hein. Uf, ia ser bom demais. Bom, vamos usar isso aqui. Bora ver qual dessas aqui tem um dano maior. 13. Mesma coisa. Ó, comparar não inclui os valores do mod. Ah, tá. Certo. Beleza. Vou pegar tudo que der aqui. Muniçãozinha. Boa. Roupa. Show. Tem um bonézinho aqui. Vamos botar o bonézinho. Tô aqui assim. Show de bola. Vou continuar sem perder tempo. Tô muito sobrecarregado, cara. Fabrique porrete de madeira. Aqui tá com... Porrete e aqui tá com taco. Beleza. Vai scrap. Vamos fazer um arco. Vamos fazer um arco. Fazer munição de arco, né. Flecha. Bota o arco pra cá. Show. Coloca estrutura de madeira. Isso aqui eu peguei. Peguei. Ok. Só nos resta subir agora, né. Peguei isso aqui. Entendeu? Tá. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, sai fora. Não vou ficar com vocês não, cara. Tirar algumas coisas aqui. Eu não vou usar papel nem tão cedo. Então, tchau. Isso aqui é muito importante, cara. Isso eu também não vou usar tão cedo. Opa. Toma. Uh-oh. Sai, 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 sai. Ok. Muito ruim quando você tá sobrecarregado, velho. Nossa. Caraca. Tá. Eu vou dar scrap em alguns bichinhos dessa daqui, cara. Tá tudo igual. Scrap. É bom que vem ferro, né. O que que tem aqui? Roupa boa? Sapatos. Melhor do que nada. Nada aqui. Ok. Aqui deve ser a saída, né. Provavelmente. Parece que tá de noite, né, cara. 10 e 20 da manhã. Parece que tá de noite. Usa isso. Bora nós. Vai cair zumbi dali que eu tô ligado. Uh, é você mesmo, fi. Ah, não vou pegar papel agora não, cara. Uh, delícia. Armadura de couro. Detectores de movimento não detectarão você por 3 segundos quando você estiver se esgueirando. Mas isso aqui é mais pra... TVPzão, né. Ah, não. Papel não. Sai fora. Vou pegar papel nem tão cedo, fi. Pegar aqui, ó. Comidinha, fi. Delícia. Show. Ok. Tem pra gente subir aqui. É, a gente tem que subir ali mesmo, né. Bora fazer uns... Wood frames. Deixa eu pegar madeira logo aqui. Vou pegar esses... Essas cadeiras aqui que a gente dá scrap nelas. É mais rápido. Show. Deixa eu fazer quantas eu dei aqui pra fazer. 18. Ok. Vamos ver o que é que tem aqui pra gente em cima. Tá com medo de ter cachorro aqui, velho. Meu medo é esse. Ok. Ah, eu nem vi a portinha aqui, cara. É... Eu já vou fazer uma pá. Se é que eu tenho material aqui, né. Tem. Fazendo alguma pá que a gente já vai pegar cabustônica, né. A gente já vai pegando cabustônica no meio do caminho mesmo. Show de bola. Trancado. Aqui vai ter zumbi que eu tô ligado. Eu acho que é pra gente subir aqui mesmo, hein. Eu acho que é. Tá, peraí. É uma coisa de cada vez aqui, né. Calma lá. Deixa eu dar uma olhada por aqui. Ok. Eu lembro desse lugar. Tem um zumbi ali. Tem outro aqui. Tá. Vamos lá. Acordar vocês mesmo. Vem cá, velho, Maria. Oh-oh. Caraca, assim também não muda não, velho. O problema é que eles pistolas, cara. Ai, 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 ai. Ok, ok. Se afasta pra recarregar, filho. Rápido. Cara, eu não posso estar gastando essa munição Que ela é pros cachorros, tá ligado? Não matei Ah, filha da mãe Ah, qual é? Ok, vai lá pra tu Show Tem que se ligar que pode subir zumbi daqui, velho Ah, mano What the fuck Isso é maluco, velho Isso é maluco, velho Onde é que tá esse outro filho da mãe, velho Tá, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Ok Ah, você vê que o jogo é cheio dessas musiquinhas agora, cara Essas músicas de ação e tal Será que tem alguma coisa aqui? Vamos dar uma olhada Tem F Opa Marretão 2 17 19 Scrap nesse E volta pra cá Show Cadê você? Tá Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui Eu peguei Ah, peguei não Se tem É mó delícia Vamos pegar mais aqui, ó Aqui tá com cara de que tem coisa, hein Não é Errou Não consegue, né É Uh Certo A gente não vai usar isso agora, cara Sai, 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 sai Sinceramente Ok Tá, vamos descer por aqui mesmo Pra garagem, quer dizer Show É, era pra ter uma Orkbench aqui, hein Que da hora Diagrama Do arco de madeira Beleza Era pra poder botar isso aqui No 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 coisa aqui, hein No marretão Eu só acho Certo O que? Reparo Uh Ranchzinha com martelo Nem queria, fi Ok Deixa eu ver o que tem por aqui Aqui só tem roupa Oi Oh, oh Cai, filha da mãe Cai, isso Cai, 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 cai Recupera, recupera Nossa Ficou por pouco Gastando os pontos de habilidade Ah, tá Ah, ganhei um ponto Beleza É Vou melhorar as estruturas de madeira, né Onde foi que a gente subiu Deixa eu pegar logo as coisas aqui Aguenta aí Caraca Meio dia já, velho Pegar as coisas aqui Beleza Ok A garagem aqui Livrinho aqui Dá livro bom É Tá bom, tá bom Ah, essa cama é nova, né Ok Ok Show Show Cara, tá muito sobrecarregado Velho Deixa eu ver aqui Só pra gente reparar isso aqui Pegar, né, fi Madeira Show Tem pedra suficiente aqui? Não Vamos pegar a pedra lá embaixo Pra gente tá fazendo a fogueira Yeah Show Localiza Nossa Um quilômetro daqui, velho Caraca Um quilômetro sobrecarregado Aí tu me quebra, velho Faz comigo não, mano Então tá Vai, a gente não vai usar isso agora Café Grão de café Não Não Se bem que eu poderia ter comido Esse alimento Tudo bem Estou com oito slots ainda, cara Sobrecarregado Não, se bem que eu já tenho quatro pontos, né Já tem cinco pontos Bom, vamos começar comprando aqui, ó Mula de carga Compro primeiro Vamos comprar um de intestino de ferro Pra gente passar menos fome Pelo que eu tô vendo Com o meio daqui Tá mais escasso, né E ela tá mais Como eu falei anteriormente Tá mais severa, né Deixa eu ver Fator de cura Vou pegar um desse daqui Pra gente tá recuperando estamina Vou pegar um de tiranossauro E temos mais um ponto Que eu posso colocar em Fator de cura Já que a gente tá num nível mais difícil Próximo a gente coloca em Pugilista, cara Já que eu já tenho Ela tem um Modos de fazer, né Aqui, ó Faixa para as mãos Ah, posso fazer, ó Ah, mas eu não vou usar agora Porque eu não comprei skill, né Disso, né Então Não vou fazer ainda, não Bom, já tem O Chico aqui Ó, como vocês estão vendo ali agora Fica mostrando os pontos de interesse, cara Isso é muito bom E aí, Merlin Menso Que pena, né, cara Que tu não foi modelado, mano Remodelado aí Sinto muito, tá Senhora, me desculpe Vamos ver o que tem aqui pra gente Munição, munição Munição não Arma, arma É, cara Parece que arma de fogo realmente tá Opa Essa casa do banco aí É isso mesmo? É Essa é a casa do bunker, cara Esse bunker Ele tá mais ou menos Pra cá, assim, ó Ué Ih, será que tiraram? Ixi Não é essa casa não? É, é aqui mesmo Eita, agora deu saudade Achei Deu saudade do Do... Do... O olho de Tandera Do Interproject, cara Vamos criar um baú aqui Só pra gente colocar aqui fora Pra gente não descer sobrecarregado Porque senão não vai ter espaço Porque senão não vai ter espaço pra nada, cara Vou botar aqui Tá aqui mesmo Depois eu tirar, vai Vou botar aqui assim Mais escondidinho ainda Vamos guardar algumas cossitas Que não vamos usar agora Show Vamos descer Vamos ver o que tem aqui, cara Espero que dê tudo certo aqui Para nós Ah, tá escutando zumbi, velho Tá Eita Ó a delícia, cara O que que tem ali, mano Tá, deixa eu já vir aqui Pegar esses malucos aqui Recarrega logo Porque a gente não sabe o que é que vem por aí, né Eita Militar logo, velho Caraca, mano Não, militar tu me quebra, já Nossa senhora Sai, sai, sai Sai, vamos pegar eles aqui fora Tá louco Não, não Fiz Fiz Não, não, não Aí Isso é louco Nossa, esses capacetes Filho da mãe Ah, é Pra se perder pelo menos o capacete, filhão Dois por um real Dois por um real Aí, aí, aí Caraca, mano Ixi, tô acordando todo mundo, velho Oh, crap Aí, 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 aí Caraca Ó, dá 1500 XP, cara É isso Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, recupera Ah, caramba, mano Recupera, recupera Ah, você tá de zoa Ah, você tá de zoa, né, amigão Você só pode tá de zoa Oxê Ele fez um passezinho de balé ali Que eu vi Sai fora Sai fora, mano Caraca Caraca, vocês estão vendo que tá Mais complicado, velho Ai Filha da mãe Você é louco, filho Tá puxado, hein Bom, vamos pra As horas Pra hora boa agora Dar um repair logo Nesse machadinho aqui Opa, já achamos Biquem aqui Comprimidinho Esse lugar aqui é bom, cara Ó, não é uma loja de ferramentas Uh, já vem ali uma tortinha, filho Tortinha e garrafa d'água Hum Usa isso Tá, pega tudo, velho Pega a comida aqui Shotgun me sai Vai vir uma arma Vai vendo Uh Logo três Tá bom ter vindo aqui, hein Ah, mano É, realmente, cara A arma tá Tá mais Tá mais difícil, velho Realmente Vou pegar mais aqui, ó Show Muito bom, cara Pegar essas Pílulazinhas verdes Essas vitaminas Que aí a gente pode tá comendo Pão mofado, tá ligado Eu acho que é até carne podre Pode, cara Uh, já achei matéria Fazer duas Mesas químicas Da hora Qual a diferença desses dois Hum Esse daqui tá melhor Vamos usar essa Dar scrap nessa Sai fora Que eu não uso Esses modificadores De De cor Isso aqui pode sair Isso pode sair Isso pode sair Grão de café Eu vou deixar, cara Álcool Eu não vou levar agora Esse aqui consigo facilmente Dar scrap nisso Temos duas Ranches Esse aqui eu vou levar Ó o símbolo da pólvora Mudaram, cara Também, ó Ok Beleza Vamos continuar aqui Vamos continuar a grosada Show Como é que a gente vai fazer Pra sair aqui agora, cara? Hum Eu não sei se vale a pena, cara Vamos dar um rolê por aqui, vai Opa Vamos carregar logo aqui Cai, mulher Ai, caramba Não, não toca música, não Toca música, não Ai, ai, ai Já tá descendo mais zumbi Que eu tô ligado Recarrega, recarrega Estamina Toma Ai Já até não me bateu, Maria Coda aqui, miserenta Ah Pra fora Você quer uma caixa aqui Tá, vou só dar uma olhada rapidão Aqui, parece que tem Tem livros aqui, cara Pode até ter roupas também Hum Mais pano Vamos pegar mais pano Ok Trancado Eu não vou pegar essas camas Porque Enfim Não interessa em um momento Ok Opa Vou dar um repair Logo aqui Nossa, os bichos estão mais Porque também Tá mais difícil, né Ai Ai, caramba Ele vai pistolar Caraca Eu passo muito rápido O tempo, velho Ok Bora, bora Opa Opa Eu pei outro E aí, brosada Vamos colocar em pugilista, mano Sinceramente Eu tô pensando Viu, velho É porque pugilista No começo É difícil, cara Hum Tá Vamos colocar, vai Ou eu posso colocar Também a parte de comida Né, cara Mestre Cuca, né Né, Mestre Cuca O nome É Cozinha 10% mais rápido Desbloqueia receitas básicas Como bacon e ovos Carnes cozidas e grelhadas E batatas assadas Tá, vamos pegar Mestre Cuca O que a gente vai precisar de comida O próximo a gente Eu penso em colocar em Pugilista, beleza Bom, vamos A gente tem que definir Vamos Ixi, tem que correr pro trader, cara Nossa, olha a hora É, eu não vou explorar isso mais Não era pra ter explorado mais Mas vamos seguir aqui, vai Ok, bros, brosita Chegamos aqui no trader, cara Que da hora, mano Um trader dentro da cidade mesmo, cara Eu sempre achei Que isso fazia falta, cara Que deveria ter, né No caso, um trader Dentro da cidade Muito bom, cara Bora ver se tem alguma coisa interessante Pra gente comprar aqui Olha a música Vamos ver se aqui tem algum Livro, né Que geralmente tem Ok Pior que eu não tenho muita coisa pra vender Olha a da hora Que da hora, cara O fogo agora Com a fumaça Olha a betoneira Mudaram, cara Que legal Dá livro, dá Livro da... Uh, rapaz Isso é muito bom Tá Isso aqui é o basicão Que a gente tem que fazer, né Tem que dar uma olhada aqui No... Dar uma loteada no trader Boa Pegar roupas aqui Show O capacetezinho É muito bom Apesar que eu tô precisando É mais de uma Lanterna, né Ok Banheiro Ah, vai dar água suja Não deu nada Coisa aqui não, né Não Ok Olha esse barulho É do zumbi que rasteja Ok Milho não dá pra pegar Mas padrão zero Dofa 18 ainda Fita Pior que eu não tenho dinheiro Pra comprar nada, cara Ó Agora tem os doces, ó Gatos furtivos É Ele aumenta em 50% O dano furtivo Por 5 minutos E dá mais 5 de comida É São itens que foram criados Pra gente conseguir buffs, né Se você é buff ou buff Sei lá É De status É muito bom isso Ferro Oh, boa Cooking pot Chegou na hora Certo Certo 4 e 58 Vamos falar aqui Com o trader Aqui Como eu vou abrir Em seus poquets Como eu vou abrir Em seus poquets Olha que da hora Agora as prateleiras Cara Ô meu amigo Você tem que dar uma melhorada aí Cara Nesse aqui Que tá feio aqui Deixar aqui Que eu não abri ali Vou deixar aberto Quer dizer Posso ver seu inventário Vamos só olhar o que é que tem aqui De boa Não tem nada Não tem nada pra vender aqui Tudo eu tô usando Né Não tem nada que eu possa vender Aqui Cara Ah, nem é de até olhar Cara Pega a missão dele aqui Tem um trabalho aí Pegar trabalho Suplementos enterrados Buscar Mate os zumbis Buscar Buscar Geralmente é A recompensa é um pouco melhor Ok A gente tem que achar um local bom Pra gente tá passando a noite Cara E aí Merlin Mensa Por que tu tá correndo Maria? Merlin Mensa Tá mais franco Cara O que que tá havendo com ela? Hum É cara A gente vai ter que fazer A nossa base Pra cá Então O problema é que não tá plano Cara Hum Plano Tá aqui Assim Né Aqui tá até que tá um pouco Pra cá Talvez É Pra cá Assim Eu vou fazer uma base pequena Dessa temporada Tá abrosada Eu não vou fazer aquelas coisas grandes Não Eu vou fazer aquela base quadrada Mas É Minimalista É possível Eu quero Fazer o seguinte Tanto É Resolver Ter Ter uma base Que Eu tenha que andar O mínimo possível Pra acessar tudo que tem dentro dela Ou seja Vai ser tudo muito compacto Onde eu só girando o mouse Vou conseguir as coisas Tá Então Vamos ver como é que vai ser isso aí Sai fora Ai Vai me bater Ai Ah mano O que 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 fez isso cara? Ele é da mãe Vem Vem cá Vem A pistola lá vai Ah Tu não fez isso Tu não vai me matar Irmão Eu não acredito que o motoqueiro de dia Vai me matar não 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 Porque motoqueiro realmente É mais É mais dificil Cara Vai daí Filha da mãe Cara Pior que eu deixei o baú lá Do outro lado E não marquei Cara Ó Achei uma fábrica de água No meio do caminho E o baú tá por aqui Agora onde? Ah A gente quando for fazer a missão A gente vai lá pegar ele Bom É Eu vou ter que fazer a base por aqui mesmo Eu não sei Eu acho que eu vou ficar em cima ali De alguma casa Até Ter uma maneira aqui de fazer alguma coisa Beleza? Bom Mas é isso aí Bros Brositos Deu nosso tempo aqui Cara Tô muito empolgado Cara Com a F119 aqui Tá muito gostoso de jogar Tá muito mais bonito Tá muito mais Desafiador Cara Muito bom mesmo Beleza? Então tô encerrando por aqui Cara Coloca aí nos comentários O que que vocês estão achando aí Dessa nova temporada O que é que estão achando Da atualização do jogo Principalmente Beleza? Não esquece dos 3 C's Curte Comenta E compartilha Que isso ajuda o gigante Beleza? E se inscreve se for novo E quiser acompanhar os próximos vídeos É nóis Valeuzão Falou Até a próxima Falou E aí E aí E aí